E aí galera, aqui quem fala é Bullet BrownX, esse aqui é o meu canal e hoje eu vou falar de uma parada que me decepcionou um pouquinho Eu aposto que decepcionou muita gente também, tá ligado? Que foi o Dragon Ball Super Heroes Porra, velho, na moral, a pessoa tava lá, no hype, há mais de um mês, tá ligado? Com aquela porra foi anunciada Tinha uma porra de site que mostrava os dias que ia sair o bagulho, tá ligado? Eu ficava até com aquela contagem regressiva pra novas informações, coisa e tal Os caras fizeram um marketing filha da puta, parecendo que o bagulho ia ser foda, tá ligado? E todo mundo tava acreditando que ia ser foda, porque porra, quem assistiu, o Dragon Ball Super viu lá o final do torneio do poder O Jiren, aquela onda toda, porra, foi foda, todo mundo tava pensando que ia ser um bagulho foda também Mas não, cara, filha da puta, tocou tudo, porra, tô aí Na moral, que merda foi essa que vocês fizeram? E porra, velho, o pior foi tudo é o hype, tá ligado? Que a galera tava Porra, Super Saiyajin Blue versus Super Saiyajin 4 Porra, todo mundo tava, caralho, esse bagulho vai ser foda demais Porra, esse bagulho vai sair, nossa, vai ser do caralho Vai ser foda igual o Dragon Ball Super, velho Eu não tô esperando, porra, não vejo o dia dessa parada chegar Eu tava tipo assim, tá ligado? Aí tá bom, né? Tava um dia antes de sair pra parada E eu tava assim, caralho, amanhã sai Dragon Ball Super Heroes Na moral, porra, vai ser foda Eu vou falar lá no canal, tá ligado? Vou comentar, vai ser do caralho, tá ligado? Aí o episódio sai, tá ligado? Eu baixo o episódio Aí quando eu baixei o episódio, vinha oito minutos Eu falei, pronto Porra, porra, essa O arquivo veio corrompido e não baixou o episódio todo Eu pensei logo isso na cara Eu pensei que o episódio tava corrompido Eu baixei, corrompeu e não veio o resto do episódio Mas não A porra era de oito minutos mesmo Porra Então tirando a abertura Fica mais ou menos sete minutos e meio, pra falar a verdade Porra, sacanagem Só aí, eu já fiquei com o pé atrás, tá ligado? Eu já fiquei, porra, oito minutos Tava esperando um episódio Não metade de um, tá ligado? Mas mesmo assim, eu dei o play lá Fui assistir, tá ligado? E começou, tá ligado? Já começou Já começou meu pai Começou forçado, tá ligado? Porra Foi a história mais forçada Que eu já vi começando em Dragon Ball, tá ligado? Acho que nem os fillers de Dragon Ball Se bem que esse é filler também Mas nem os outros fillers que teve Foi tão forçado quanto esse, tá ligado? Tipo, os acontecimentos foram assim Goku e Vegeta Whis lá, tringando no planeta do Bills De repente chega a Mai Que não foi explicado nada Não apareceu Nem aparecendo ela vindo na máquina do tempo Nada, tá ligado? Só apareceu, tá ligado? Brotou a Mai lá, tá ligado? E aí ela vem falando que o Trunks foi preso E foi outro planeta Coisa e pau Aí chegou aquele tal do Ful Porra, velho Ele é o vilão do caralho, tá ligado? E aí era pra ele dar aquela malemolência, tá ligado? Pra ninguém desconfiar dele Porra, ele já chegou A galera tudo desconfiando Porra, ele chegou lá Tipo isso Hum, esse cara é meio suspeito Vegeta Hum, esse cara é meio suspeito Até Goku que é burro pra cacete Chegou Hum, esse cara é meio suspeito Porra, velho Não era pra dar aquela Porra, não era pra dar aquela Aquele atenção Daquele vilão Que o povo acha que é amigo Mas é inimigo E que, porra Não teve essas ondas, tá ligado? Tipo, de ele ficar perto da galera lá Todo mundo achando aquele amigo Pra no finalzinho Ele se revelar um vilão Alguma coisa assim do tipo Pra ter aquela trama na história Nem isso teve, tá ligado? No primeiro e segundo episódio Ele chegou e falou Não, o Trunks tá preso lá Na puta que pariu E vamos lá Todo mundo foi Pra puta que pariu, tá ligado? Chegando na puta que pariu Goku Encontrou com o outro Goku, tá ligado? Que se transformava em Super Saiyan 4 E tipo assim, velho Todo mundo tava esperando Por esse momento Achando que quando um Visse a transformação do outro Todo o Os caras aí ia ficar Porra, que bagulho E aquele lá E eu não tenho essa porra aí não, tá ligado? Todo mundo pensou que os caras Ia ficar impressionado Um com o outro, tá ligado? Os caras iam olhar assim E falar Caralho, Pivete Que transformação doida Porque é Goku A gente tava esperando Uma reação de Goku, tá ligado? Tipo eles Porra, impressionado, tá ligado? Falando Ó, quero lutar com você Não sei o que Que porra nenhuma Nem isso teve, velho Se bateu os dois Do Goku lá Um transformou um de cá Outro transformou um de lá E eles Pô cagando Pra transformação do outro Só foi lutar, tá ligado? E as lutas dele Foi tipo assim, ó Psh, psh, psh Kamehameha Pfff, acabou Porra, não teve luta Foi três murros A onda aí O outro se revela Com a vilã Fala Hum, vai ser Saiadinho Não sei o que Isso mesmo Interessante E some Aí corta pra cena Do Trunks O Trunks saindo Tipo na Metro City Muito louca Porque, porra Cheia de luz Assim Parecendo aquelas Cidades Las Vegas Que ele tava Tá ligado? E tipo Ele saiu lá Doutou uns pezinhos Pra trás Foi atacado E encontrou o cu lá Tá ligado? Aí o episódio acabou Com oito minutos Foi tudo Em oito minutos E acabou Porra Tem música Que é maior Que aquela porra Ou tem música No meu celular Que é maior Do que o episódio De Dragon Ball Aquele Dragon Ball Super Hero Tá ligado? Porra, velho Fiquei muito decepcionado Com isso Eu tava esperando Bagulho foda Foda Você não entende Mas foi um bagulho Ah, não vou dizer Que é ruim Porque é Dragon Ball Mas eu dou uma nota Cinco Ele passou assim Se bem que Se for o colégio público Ele passou Se for o colégio particular Ele perdeu Tá ligado? Porque ele tirou cinco Tá ligado? Porra, velho Na moral Que decepcion Deceptions E mesmo assim Teve galera Ainda que ficou Meio hypada Tá ligado? Que eu vi postagem No Facebook Um Super Saiyan 4 Não sei o que Não sei o que Porra, não tem caralho Nenhum do Super Saiyan 4 Só fui ter E morri Um câmera Meada Porra, não tem Nenhum que comentar isso Porra, velho Pô, eu estranho que Dá pra fazer uns Baguio foda Os cara Podia Chegar e não Vou fazer um episódio De verdade Baguio foda Mas não Eles só fizeram Uma besteirinha Só pra Divulgar os joguinhos Que ele vai fazer lá Tá ligado? No Japão Tá ligado? Só foi pra isso Foi um marketing Pro joguinho Todo mundo esperando Um baguio foda E ver um bagulho Mocapado Meia boca Pra caralho Mas mesmo assim Eu vou ver os próximos episódios Vé que melhora Que eu não acredito Que vai melhorar Depois de ver esse Primeiro episódio Eu perdi até vontade De ver o resto Tá ligado? Porque eu já tô Imaginando nas cagadas Mas Pra ver aí Se aparecer esse Evil saadinha Se vai ser essa porra Que todo mundo tá falando Mesmo Se vai ser foda Porra Porque até o momento Eu achei uma pura cagada O que eles fizeram Mas enfim Galera É isso Eu sou o Brut Barana X Esse aqui é o meu canal Valeu Pra assistir É nóis E Tchau